Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu vim trazer uma palavra para você hoje de motivação, de cura, porque muitas das vezes nós achamos que os nossos problemas vão ser resolvidos através de pessoas, que os seus problemas vão ser resolvidos através de pessoas. Só que você não pode se esquecer que pessoas são falhas. As pessoas da Terra, elas são falhas. E às vezes quando você leva para elas os seus problemas, quando você contra para elas os seus problemas, você tende a se decepcionar. Quando você conta para essas pessoas os seus problemas, você tende a se decepcionar. Tende a piorar as coisas. Conte para Deus. Deus é o único que pode resolver os seus problemas. Aquele problema que para você é impossível. Aquele problema que ninguém pode resolver. Conte para Deus. E vê se você contar para o vizinho, o vizinho vai contar para outro vizinho. Se você contar para um amigo, o amigo vai contar para o outro amigo. Se você contar para o fulano, para o ciclano, vai se espalhar na Medina. Não vai resolver. Vai contar para todo mundo e ele vai rir da sua cara. As experiências, elas não são para te matar. As coisas ruins que você passou, não foi para te matar. As coisas ruins que você passou, não foi para te destruir. Foi para você aprender. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é aprendizado. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é aprendizado. Você já sentiu vontade de ir em tal lugar e contar os teus segredos. Você já teve vontade de ir em tal lugar para conhecer alguém. Não foi? Só que Deus criou uma situação. Como Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus criou um vento. Deus criou uma situação e não deixou você ir para te mostrar que é só nele que você pode confiar. Só nele. Que é do alto que vem o teu socorro. Deus não deixou você ir. Você estava planejando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e vou lá. Conhecer fulano. Vou lá me consultar com o ciclano. E Deus criou um rebuliço. Como Deus é onisciente e vê e sabe de tudo. Ele criou um rebuliço. E não deixou você ir. Mostrou que você não pode confiar. Porque se você contar, todo mundo vai saber das coisas que você vai fazer, das coisas que você vai contar. Todo mundo vai saber. Então, não conte o teu segredo para A, B e C, que não pode resolver. Que não quer resolver. Conte para Jeová, aquele lá de cima. Conte para Jesus. Conte para Jesus. Então, o que eu faço, Hema Érica? Entra dentro do seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. A Bíblia manda fechar a porta do quarto. Orar a Deus em secreto. Que em secreto Ele vai te responder. Mas isso depende da sua fé. Se você tiver fé, Deus vai te responder. Você vai falar com Ele e Ele vai te responder. Será que Ele responde só para mim? Será que Ele dá tijolo só para mim? Será que Ele dá areia só para mim? Será que Ele dá cama só para mim? Será que Ele dá colchão só para mim? Será que Ele é um Deus só da Irmã Érica? Será que Ele dá compras só para mim? Não. Ele é um Deus de todos. Ele é um Deus de todos. Agora, você tem que ter o hábito de falar com Ele. Ele é pai. Qual o pai que você pedindo um pedaço de pão vai te dar uma cobra? Qual o pai que você pedindo um pedaço de pão vai te dar uma pedra? Qual o pai que vai fazer isso? Não vai. E Ele é fiel. Não vai sair rindo de você. Não vai contar os teus segredos para todo mundo. Ele é fiel. Nele você pode confiar. Ele é o melhor amigo. Igual a ele, outro não há. O outro Deus igual a esse não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Conte para Ele. Isso requer fé. Se você não tiver fé, você vai falar que já orei e não aconteceu. Já pedi e não respondeu. Já clamei. E nada aconteceu. Mas o Senhor vai responder. Tem um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Tem um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Ele diz na palavra dEle. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Depende da sua fé. Se você contar para aquela pessoa, aquela pessoa vai contar para todo mundo. Ainda vai rir da tua cara. Ainda vai rir da tua cara. Não conte. Deus permitiu isso acontecer uma vez para te mostrar que é só nele que você pode confiar. Você pode estar dizendo assim, irmã Érica, eu não tenho problema. Eu já tive. Eu já tive. Hoje eu não tenho mais. Foi tantas decepções que eu passei que hoje eu estou curada. Hoje eu não fico mais em depressão. Eu não passo noite acordada pensando naquela pessoa. Não. Pensando naquela pessoa, não. Eu não choro mais. Eu não fico me lamentando mais, brigando com ninguém por isso. Eu não paro mais no meu emprego, de sair do meu emprego por causa disso. Eu estou curada. Ser curada não é você largar teu emprego por causa disso ou por causa daquilo. Ser curada não é você passar noites em clave chorando. Ser curada não é você saindo com tantos teus problemas para quem não pode resolver. Ser curada é você permanecer em pé, firme, constante, diante disso tudo, sem esmorecer. Ser curada é você ficar na tua, sem se abalar. Sem se abalar. Você tem que ser como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí sim você vai demonstrar que você está curada dessa dependência emocional. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Jesus. Se ame em primeiro lugar. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Você pode estar falando, eu não tenho problema. Não é, Érica? Você não é comigo que você está falando, não. Eu não tenho problema, já tive. Hoje eu não tenho mais, eu estou curada. Por tanta decepção que hoje eu estou curada. Glória a Deus. Para ver, as coisas ruins acontecem, é para o nosso bem. As coisas ruins acontecem, é para melhorar. Tudo de ruim que acontece na sua vida, é para melhorar. Você hoje não chora mais por aquela pessoa. Você hoje não passa mais a noite acordada pensando naquela pessoa. Você hoje não paga mais mico fazendo coisas erradas que nem deveria fazer por causa daquela pessoa. Você hoje, olha, Deus abriu os teus olhos. Deus tirou a venda dos teus olhos. Você hoje fala com a pessoa certa, que é Jesus. Jesus é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo. Ele jamais vai contar os teus segredos para todo mundo. Ele jamais vai se unir a outras pessoas para rir de você. Jamais. Deus já te mostrou que é só nele que você pode confiar. Só nele. Só em Jesus você pode confiar. O amor do mundo é falho. As pessoas do mundo são falhas. Mas Jesus não. O que eu faço, irmã Elio? Entra para o seu quarto. Dobre o seu joelho. A Bíblia diz para você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, em segredo, em oculto, falar com o seu Deus. Eu não vou orar por você. Eu não vou orar por você. Porque Deus quer ouvir a sua voz. A minha ele escuta todo dia. A minha voz, ele escuta todo dia. Ele quer ouvir a sua. Ele quer ouvir a sua voz. Ele te ama. E tudo que está acontecendo na sua vida é justamente para você orar. É justamente para você bater. É justamente para você pedir. É justamente para você jejuar. É justamente para você buscar as coisas do alto. você orar. Então, quando você fala com um amigo, você está depositando a sua vida, os seus problemas, no amigo. Mas quando você fala com Jesus, você está colocando ele como prioridade na sua vida. Isso dá vão com a pessoa certa. Ele não vai espalhar os seus segredos. Ele não vai espalhar as suas intimidades na Medina. Não vai lá. Ele não vai rir de você. Ele não vai rir dos seus sonhos. Ele não vai rir dos seus planos. Ele vai te ajudar. Conte para ele agora. Quantos testemunhos eu contei aí? Tem muitos testemunhos aqui embaixo em vídeos meus. Talvez você não tenha visto. Do tijolo, do cimento, da areia, da cama, do colchão, do relógio, do celular que perdeu e o homem achou e devolveu. Ó. Assim de testemunho. Do cabelo que parou de cair. Assim, ó. São muitos. Das panelas. São muitos, assim, ó. E é rápido. Ele responde rápido. Do dinheiro que faltava para pagar a conta. Do dinheiro grande que faltava para pagar a conta. Dinheiro para fazer compras. É muita coisa. Deus só ouve a mim. Deus só responde a mim. Tem coisa que Deus não responde porque não está no tempo. Tem coisa que Deus não responde porque não está pronto, não está preparado. Tem coisa que Deus não responde porque existe um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Tem coisa que Deus não responde porque não é para ser, porque Deus sabe o que é melhor para você. Ele vê o futuro que você não vê. É livramento. Tem coisas que é livramento. Livramento de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você. A gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que faz. A gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que faz. Conte para Ele. Se tu precisa, conte para Ele e para Jesus. Se eu contar para você, eu estou colocando a minha fé em você, depositando a minha fé em você. Se eu contar para você, eu estou depositando a minha fé em você. Se você contar para mim, você está depositando a sua fé em mim e eu posso te frustrar. Eu posso sair contando para todo mundo os teus segredos. Eu posso sair contando para todo mundo as suas intimidades. Eu posso te decepcionar. E não vou resolver. E posso não resolver. Mas quando você conta para aquele, o único que pode resolver é fazer o impossível acontecer. Jesus. Quantos testemunhos. Porque Ele diz na palavra dele assim, ó. Ó, Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ele falou, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra o que é. Bate, abre-se-vos-á. Por acaso, Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa das promessas dEle? Se Ele falou, está falado. Então, pede. Agora, Ele só vai fazer aquilo que é bom para você. Ele só vai realizar o que você está pedindo se aquilo for bom para você. Se aquilo no futuro, não for mal para você. Você não vê o futuro, mas Ele vê. Você não vê o futuro, mas Ele vê. Tudo Ele vê. E Ele sabe o que é melhor para você. Tem coisa que é livramento. Ah, mas aquela pessoa atravessou no meu caminho. Se não fosse ela, eu já estava lá, desfrutando. Às vezes, foi Deus que permitiu isso, para te dar livramento. Foi Deus que permitiu aquela pessoa entrar no seu caminho, para te dar livramento. Porque Ele vê o futuro que você não vê. Ele vê o futuro que você não vê. Entendeu? Então, tem coisas, tem nãos, tem espera, que é livramento. Deus te ama tanto, que Ele te dá o livramento. Você sabe como vai ser a sua intimidade com aquela pessoa no futuro? Deus já viu, já sabe. Você sabe que aquela pessoa não vai dar segredo, vai contar para todo mundo? Deus já viu, já sabe. Então, dê graças a Deus. A Bíblia fala assim, ó. Dá graças por tudo. Porque essa é a vontade de Deus para convosco. Ele sabe o que é melhor para você. Conte o melhor para você, é contar para Ele. O único que pode resolver, não existe outro Deus. E outro igual não há. E outro igual não há. Coloque Deus como prioridade na sua vida, você vê, tudo vai mudar. Coloque Ele como prioridade, Jesus como prioridade na sua vida. Que Ele seja o primeiro. Às vezes, muita coisa na sua vida deu errado. É você aprender a colocar Ele como primícia. Você já se decepcionou tanto na sua vida. Sabe? Deus permitiu. Para você aprender a colocar Ele como primícia. Não homens da terra. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que faz do braço a sua força. Eu posso decepcionar. Mas Jesus não. Ele é o melhor amigo. Entra no seu quarto. Primeiro, na oração. Pede perdão aos seus pecados. Porque a Bíblia diz que são as nossas. Ele não está com o ouvido agravado. Ele não está surto. Com o ouvido agravado e nem com a mão fechada. Mas são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e nosso Deus. Para que Ele não nos ouça. São os meus pecados. Então, a primeira coisa. Nós estamos no tempo da graça. Um tempo glorioso. Ajoelha. Ou sentado. Ou deitado. Você não pode ajoelhar. Ou deitado. Ou em pé. Sentado. Como você puder. E primeiro, pede perdão aos seus pecados. Primeira coisa. Pede perdão aos pecados, palavras, pensamentos e por obras. Primeira coisa da oração. Para que Ele possa te ouvir. Depois, rasga o teu coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Rasga. Chora. Fala com Ele. Talvez assim haja esperança. E espera. Coloque Ele como primícia. O homem falha. A mulher falha. Pode contar para todo mundo que você faz falar. E até rir. Da sua cara. Mas Jeová, não. Jesus, não. Jesus é o melhor amigo. Nele você pode confiar. Jesus. Nele você pode confiar. Você pode estar falando. Mas o meu problema é impossível. Pode ser um vício. Um cigarro. Uma bebida. Até testemunho de bebida e cigarro eu já dei aqui. Foi Ele que livrou a pessoa da bebida. Foi Ele que livrou a pessoa do cigarro. Foi Jesus. Coisa que homens não podem fazer. Homens podem te direcionar. Como eu estou aqui te dando uma ideia. Entendeu? Mas fazer, resolver, só Jesus é que pode. Você já até sentiu vontade. Vou lá conhecer fulano. Vou lá falar com o Beltrano. Vou naquele lugar. Aí Deus fez um movimento. Deus fez um rebuliço. Deus jogou um vento e mostrou que você lá não pode confiar. E se você for lá, amanhã está todo mundo sabendo o que você falou e deixou de falar. Tudo que você fez e falou. No outro dia todo mundo vai ficar sabendo. Aí você aprendeu. Que lá não. Lá você não pode ir. Lá você não pode contar. Lá você não pode contar. Então tem coisas, amares que vêm pro bem. Tudo de ruim que acontece na sua vida é pra melhorar. Tudo de ruim que acontece na sua vida não é pra te matar, não é pra te destruir, não é pra te decepcionar, não é pra te frustrar. Não é pra te botar em depressão, é pra melhorar. Tudo. Tudo. É pra melhorar. Entendeu? É pro seu bem. Deus está te forjando, te ensinando a ser forte. Deus está te dizendo que você tem que colocar sua dependência nele, não em homens. Seja dependente de Deus. Saia dessa dependência emocional. Quando você for dependente de Deus, ninguém te para. Ninguém te frustra. Ninguém te decepciona. Ninguém te coloca em depressão. Ninguém ri da tua cara. Ninguém conta os teus segredos. Porque o Jesus vai contar só pra ele. Só pra Jesus. Tudo vai mudar na sua vida. E tudo vai mudar na sua vida. O Senhor Deus cuida de ti. Conte só pra ele. Deus já te mostrou que você pode confiar só nele. Deus já te mostrou que você pode confiar só nele. Deus já te mostrou que a sua dependência tem que ser só nele. Sua dependência emocional tem que ser só nele. Porque tem coisa que só ele pode fazer. Aquele teu amigo não pode te ajudar. Aquele teu irmão não pode te ajudar. Aquele teu vizinho não pode te ajudar. Só Jesus pode te ajudar. Só ele. Ele é o melhor amigo. Mas não faça dele uma válvula de... Se me der, eu tô contigo. Se não me der, tchau. Não. Não faça isso com Jesus. Priorize a tua salvação. Seja amigo dele. Ele te dando ou não te dando. Ele aparecendo ou não aparecendo. Ele se fazendo presente ou não se fazendo presente. Ele, ele, entendeu? Quando ele se faz presente, você ama ele. E quando ele também não aparece, muitas vezes Deus fica em silêncio. Pra provar a sua fé. Então você vai mostrar pra ele que até ele em silêncio. Até o silêncio do Senhor te atrai. Tem o que fala? Até o silêncio do Senhor me atrai. Quando ele fica em silêncio. É porque ele está trabalhando. Então até o silêncio do Senhor te atrai. Os não é livramento. Os espera é livramento. Se você pedir, se você clamar, se você falar. E ele não responder, é livramento. Quantas pessoas não pegou um avião? Depois vai dar testemunho que aquele avião caiu, morreu todo mundo. Se ela estivesse no avião, ela ia morrer também. Quando eu estou chorando na reportagem, na televisão. Então, os não é livramento. Os espera é livramento. Não é pro seu mal. Tudo que está acontecendo é só pro seu bem. Os espera é livramento. Os não é livramento. É tudo que Deus está fazendo é pro seu bem. Até aquela pedra no teu caminho é pro seu bem. É porque Deus viu o futuro que você não vê. Aquela pedra que você tanto quer tirar. Aquele mal que você acha que é um mal. E a pessoa está te fazendo um bem. E você não sabe. É Deus trabalhando. Porque Ele te ama. E Ele sabe o que é melhor pra você. Hoje você reclama. Mas amanhã você vai agradecer. Hoje você não entende. Mas amanhã você vai agradecer a Deus. Pelos não. Pelos espera. Pelos livramentos. Você hoje não está entendendo. Mas amanhã você vai agradecer. Então faça de Deus a sua prioridade. Confia nele. Porque a gente não sabe o que pede. Hoje, mas Deus sabe o que faz. Fecha a porta do teu quarto. Em silêncio o seu Deus te ouvirá. Será que Ele soube só a mim? Só eu quanto testemunho? Só eu? Só eu quanto testemunho? São muitos. Relógio. Celular perdido que voltou. Tijolo. Cimento. Areia. Cochão. É muito. Cama. Panela. Compras. Dívidas. Pagas. Só eu. Deus só ama a mim? Não. Ele te ama também. Agora você tem que fazer a coisa certa. Falar com aquele que pode resolver. O homem pode te frustrar. O homem pode te decepcionar. Rir de você. Espalhar teus segredos. Mas Jesus não. Jesus não. E Ele é fiel. Ele disse pedir, pedir e dar-se o cuidado. Mas eu não recebi, irmã Érica. Porque aquilo não era pra você. Mas eu não recebi, irmã Érica. Porque eu não estou no tempo. Mas eu não recebi, irmã Érica. Porque Deus vê o futuro que você não vê. E Ele sabe o que é melhor pra você. Mas eu não recebi, irmã Érica. Porque foi livramento de Deus. Livramento. Porque aquilo que for bom pra você, ele vai fazer e vai fazer a já. Vai acontecer e vai acontecer a já. Ninguém vai rir de você. Ninguém vai desbochar de você. Ninguém vai sair arrastando teu nome na Medina. Vai ser bom. E vai ser já. Vai realizar já. Vai acontecer já. Não reclame. Não mure por aquilo que foi perdido. Não foi perdido, não. Deus está trabalhando pra fazer o melhor na sua vida. Deus sabe o que é melhor pra você e ver o futuro que você não vê. Dê graças a Deus por tudo. Se tu precisa, conte pra ele. Que ele te ouve, ele te atende, ele é fiel. Não te esqueceu e ele vai te ajudar. Melhor amigo, companheiro, não te deixa só. Vai com você. Seu nome é Jesus. Dono da vida, leão de Judá. Conte pra ele. Entra no seu quarto. Fecha a porta do quarto. Que em oculto o seu Deus te ouvirá. Eu não vou orar por você. Porque ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz e mostrar que ele te responde também. Que você é importante também. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Estou falando de Jeová. Estou falando de Jesus. Entra no seu quarto. Pede perdão dos seus pecados. Rasga o seu coração. E você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Tá bom? Que Deus fale melhor no teu coração. Deus te abençoe. Beijo. Pena parte do Senhor. Deixa eu ver o seu. Tchau.